Olá, crianças! Bom dia, eu sou a professora Vivian, professora de artes, e hoje eu vou utilizar o sistema Mackenzie de ensino para minha aula de arte. Na aula de hoje, o que é o que é? Na prancha 25, nós vamos falar sobre uma arte milenar, o teatro de sombras, e eu amo falar disso. Como contadora de história, sou até suspeita, né, crianças? Mas vamos lá! O que é o que é? Não larga do nosso pé. Quanto mais luz, mais escuro fica. Conheça o teatro de sombras. É uma técnica de contação de história para porção de pessoas. Utilizando o projetor de sombras em uma tela ou em uma parede. Utilizando as mãos. O projetor de sombras com as mãos pode gerar diversas imagens. Vocês sabiam disso? Que você pode contar uma história utilizando somente as suas mãos? O teatro de sombras. O teatro de sombras como arte, para muitos historiadores, começou lá na China. A Índia também pode ser considerada um berço dessa arte, devido às suas silhuetas, encontradas nos museus desde os países da década de 2500 a 3000 anos atrás. Olhem só essas silhuetas. Primeira coisa, o que é uma silhueta? Silhueta é o desenho que representa o perfil de uma pessoa ou o objeto de acordo com os contornos que a sua sombra projeta. Agora que você já aprendeu o que é uma silhueta, você já pode aprender que as sombras podem ser feitas também com papéis, outros objetos. Outros objetos e em todos os casos é necessário um ambiente escuro e uma fonte luminosa. Com apenas duas mãos pode-se representar, por exemplo, a briga entre dois ferozes animais, como está aqui mostrando com as duas mãos. Agora, sente-se em um lugar bem confortável que lá vem a história. Sua mamãe a chamou e lhe disse Chapeuzinho, vem até aqui menina. Sim mamãe. Filha, pegue essa cesta e leve para sua vovó. E o que tem na cesta mamãe? Na cesta temos pães, biscoitos, torta, geleia, salame e um belo pedaço de queijo. Vá agora, para que você volte antes de anoitecer. Sim mamãe. Então lá se foi a Chapeuzinho, caminhando rápido, pois tinha que passar pela floresta para chegar na casa de sua vovó. Caminhava, saltitava e cantava. Quando, de trás de um arbusto, saiu o lobo. Ele, muito educado, disse Ola, desculpe por assustá-la. Ora, não foi nada, seu lobo. Em chapéu, o que tem no cesto? Tem alguns quitudes para minha avó. Pães, biscoitos, tortas, geleia, salame e um belo pedaço de queijo. Hum, geleia? Geleia de que mesmo? Goiapa. Hum, queijo. Que tipo de queijo mesmo? Queijo colonial. Hum, colonial. Bem, chapéu. Eu preciso ir. Tenho, digamos que, um compromisso. Até mais. Até mais, seu lobo. Chapeuzinho retomou sua caminhada, sem desconfiar que o lobo estava tomando o atalho para chegar antes na casa da vovó e tomar-lhe a cesta, pois o lobo adorava comer queijo com geleia de goiaba. Chegando na casa, o lobo bateu na porta. Lobo, o que faz por aqui uma hora dessas? Bem, é que eu estava passando pelo lago e vi que os peixes estavam saltando e lembrei o quanto a senhora gosta de pescar. Ora, ora. Vou agora pegar minha vara de pescar e vou correr até lá para aproveitar. A vovó entrou num passo e saiu correndo no outro com sua vara de pescar e seus anzóis. O lobo, muito esperto, entrou na casa, vestiu uma camisola da vovó e uma touca. Detou-se na cama e se cobriu, deixando apenas os olhos à mostra. Logo, chegou a chapeuzinho que entrou na casa chamando pela vovó. Vovó! Vovó! Aqui no quarto, filhinha! Olá, vovó! Minha mãe pediu para que eu lhe trouxesse estas... Mas, vovó, por que a senhora está de cama? É porque eu tenho dor de cabeça, filhinha. E por que a senhora tem esses olhos tão grandes? É para ver melhor. E esse narigão, vovó? É para cheirar os quitudes que tem na cesta. Hum, vovó, eu vejo que a senhora tem uma boca enorme. Para que serve, vovó? É para comer todo esse queijo com geleia de goiaba. Chapeuzinho se assustou e saiu correndo, enquanto o lobo corria atrás dela para pegar a cesta. Mas então, um caçador que estava ali perto, escutou toda a algazarra provocada pelo lobo e pela Chapeuzinho e decidiu ver o que estava acontecendo. Mas ele não era um desses caçadores que usam espingardas e que feram os animalzinhos da floresta, não. Ele era um onitólogo, daqueles que usam câmera fotográfica para capturar a imagem dos passarinhos. Percebendo que o lobo espertalhão queria pegar o cesto da Chapeuzinho Vermelho, Colocou um flash na câmera, correu até a frente do lobo e bateu uma foto. A luz do flash foi tão, mas tão forte que deixou o lobo tonto e ele caiu no meio dos arbustos. A vovó estava de volta sem um único peixe e ouviu atentamente a história que se passou. Elas, muito agradecidas, decidiram convidar o onitólogo para tomar o café da tarde. Que aceitou de pronto, é lógico. Assim, todos ficaram felizes. Menos o lobo, que não participou do banquete e ainda teve que sair correndo de um monte de abelhas que tiveram sua comeia balançada quando o lobo caiu. Então, crianças, gostaram da historinha maravilhosa, né? O desafio de hoje é vocês já prepararem a silhueta da história que vocês vão confeccionar na semana que vem. Lembrando que agora vocês já sabem o que é uma silhueta. Prepare para a sua próxima atividade. Um beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.